Fala pessoal, aqui quem fala é o Luiz e o Lucas E hoje a gente aqui tá com um jogo de ninjas Que é pra dois, a gente vai aqui fazer umas quatro ou três partidas, né? Então vamos começar, tem aqui alguns que a gente ainda não testou A gente só testou dois E depois no final, quando a gente fizer quatro ou três da partida versus amigos Aí a gente vai pro sobrevivência Então vamos começar e chega de papo Aí você pode escolher aqui, já vem todos liberados, tá? A gente vamos começar com esses Tá Então você escolhe qual, você escolhe primeiro Não pode ser igual Ó, gente, eu vou ser o Play 2 Não pode ser igual E o Lucas vai ser o Play 1 Não pode ser igual Eu sou esse vermelhinho daqui, ó E eu sou o azul Já trouxe ele E eu já vou dar uma catanada aqui nele Ai, ei Vem pra cá Toma Toma, toma Meu Deus, o kit, o kit, o kit Peguei Vai embora Nossa Ele deu um dano só de cinco, né? Eu só tô clicando e boa Te chamei pra armadilha Toma Ai, eu ganhei Gente, eu ganhei Vocês viram, eu tava perdendo Vamos de novo Esse é muito ruim Mas fica encostando em mim Toma Ah, deu alguma coisa Ah, você apertou pra sair Desculpa aí, galera Ele apertou ali pra sair Ele disse, ó Da minha fumaça de veneno Toma E eu também E toma Não Não Toma Boa Vai lá no espinho Cai lá Toma Boa Na hora que você me puxou Eu joguei Sela Ninja Tá, perdi Agora vai ao contrário Tá? Gente, eu ganhei a primeira rodada Ainda faltam mais três A gente vai tentar pular aqui Mas normalmente não dá É E de novo Não deu Que? Surgiu Free Fire? Sei lá Que? Isso parece fortinidade Free Fire Né? Tá Tem que ver um vídeo sempre Depois que acaba Agora vai ao contrário Eu Ah, não Perdei errado E ele é esse Agora eu Gente, agora Eu sou o Azuzinho E Toma Você caiu na minha armadilha Ai Vem Vem pro Food Vem 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 Toma Você me empurrou E Vem Na hora que eu te puxei Eu te dei uma carta danada Ai Eu tô muito ruim Ah Tô muito ruim Quê? Gente Que bug Vocês viram que na última vez Que eu fui dar a carta danada É Ele Eu dei a carta danada Só que eu não tava segurando Eu Eu não vi Ai Você ia pegar o kit Ai Dá cinco de dano o negócio Só cinco Ah Tá Ele ganhou de novo Gente Eu sou o Azuzinho E eu ganhei Eu sou imbatível Eu sou imbatível Eu sou imbatível Agora Agora é Free Fire Agora é Free Fire Pô Isso Olha Tá Ele já ganhou Agora a gente vai aqui Eu joguei em duas partidas Galera Tá dois a zero Sobrevivência Vê como é que é Apareceu outro vídeo Esse jogo aparece muito vídeo Tá gente Pra qualquer coisa A gente não sabe o nome desse jogo É só pesquisar Jogos de dois E vai tá lá Dois ninjinhas pulando de um celular Que é esse E esse vermelhinho Nossa Eu vou ver Nossa Eu vou ver no sobrevivência Como é que é Ele foi no sobrevivência Contra todos esses É Todo mundo contra né Na verdade Todo mundo vai cair num pau aqui Então o veneno vai ser muito bom aqui Olha o gênio da lâmpada Meu Gente Gente Esse gênio daí Só dá Quatro de dano Ai eu já morri Nossa Sai Gente Vocês viram que Lucas morreu Quatro 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 Quero Peraí Continuem Se já morrer Eu já volto Mas Continuem Gente Vocês viram né Muito doido Muito doido Sobrevivência Sai logo Minecraft Mas eu não quero Fica vendo Gente Agora é a última partida Se eu ganhar Ah não O cara tem um urso A gente nem tem ele ainda Já usa aqui os dois Já O urso joga Nossa o urso Dá uma canhonzada Porque tira 30 Vem urso Vem Vem pro fute Vem Vem Ó já Foi melhor que eu Tá Ah morri Gente Gente eu ganhei de 3 Vamos ver Vamos ver Calma Não você ficou em quarto lugar igual a mim Vai ter mais duas dessa tá gente É vai ter mais uma partida pra gente garantir quem vai ganhar Não mais duas partidas Uma minha e outra sua É teve que ver outro vídeo Mas esse dá pra sair Fechar vídeo Pular Agora é minha vez Nossa Tem um padeiro Nossa esse urso Esse urso é muito apelão O urso já vai dar um tiro aí no Na É né Toma Toma Esse padeiro tá cheio de sangue É o padeiro assassino Não é um padeiro É o que? Sei não O padeiro já morreu Bom Bom Já tô na sua frente Já tô em terceiro Toma Boa Em segundo Gente Fiquei em segundo Agora Nossa Em segundo Tá Olha aí Vence Ele ganhou Então Eu quero vencer Segundo lugar Vou chegar em primeiro lugar Galera Que vai ser praticamente impossível Ele ganha Eu ganho Fico em primeirão Não fecha isso E só pra garantir a minha coroa Você vai trocar de personagem? Sim Você apertou em bônus, não foi? Não Eu vou Agora eu apertei Olha o que ele faz Muxi Tira Muxi Autorizar Não tem jeito De atualizar Ah, eu não quero atualizar Não Não, eu quero jogar com outro Tá Então é só escolher outro É só ir aqui Sobrevivência Tocar no personal Pronto Gente E pra garantir minha coroa Eu vou Me tira aqui Não, mas ele tem uma terceira habilidade Que? Ah não Não tem não Nossa, já postei o cara aqui Assim ó Vem pro foot Vem, vem Já morreu Ah não, morreu não Tá, eu vou Era quem ganhasse essa Ganhasse tudo Ai, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de ativar o sininho E... Tchau Pra receber todas as notificações Falou, galera E se inscrevam no canal Deixem o like Tchau 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 Tchau